Ai, 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 cadê o wi-fi? Ei, Belinha, foi você que desligou o wi-fi Foi trato de ligar louco Eu preciso postar o meu vídeo e fazer a minha live Que você sabe que é um ritual meu Para os meus fãs Joker, nem tudo na vida é wi-fi Mas é claro que é Tudo hoje a gente vê pela internet A gente lê livro, só que nem precisa mais A gente lê pela internet Joker, vai Vai passear pela natureza Respirar um pouco Vê as... Juquinha acorda Vê as árvores Sente o cheirinho da natureza Natureza É bom, você sabe ficar um tempinho sem o wi-fi E caminhar lá fora então, não é? Tá bom Lá caminhando, vendo as árvores Quem sabe sabe faz o que Eu roubo o wi-fi da vizinha Ai, tchau Tudo bem Já vai começar a chover, eu acho melhor eu entrar Será que o wi-fi já voltou? Tchau Ai, nossa Não acredite, isso já é demais, hein? Joker Joker, peraí Olha só Isso daqui tá muito errado Você faz mal ao meio ambiente jogando o lixo assim E outra Você pode fazer muita raiva A comad de florzinha Ela pode ficar muito chateada com você Comad... Comad de florzinha A comad de florzinha é aquela tal da caipora, é? Ai, o que que eu vi? É, mas ela não gosta de ser chamada assim E é? Cuidado, é, se você ativar a ira dela Não vai dar certo não, hein? Eu não acredito nisso nada de caipora Eu falo mesmo, não acredito eu, hein? Ju, o que? Olha Eu quero só ver se ela não existe mesmo Estranho até essa hora Caipora, caipora Oi, Ed, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você conhece essa caipora? Sei lá Não fala esse nome Ah, não Não acredito que até você caiu nessa, né? Isso não existe não, Ed Cala a boca Ela não gosta que chame ela por esse nome Não Tem que chamar ela de comadre florzinha Comadre florzinha É Ela fica furiosa quando chamam ela assim Furiosa? E tem mais Ela sempre faz alguma coisa com quem polui o meio ambiente Como jogar lixo no chão da rua Você não faz isso, não é? Eu? Não, não, nunca fiz, nunca, nunca, nunca Ah, bom Ela também não gosta quando maltrata os animais Ela não gosta quando as pessoas derrubam as árvores Fazem mal ao próprio ambiente É, isso aí é muito ruim mesmo, não é? É verdade, é verdade Mas eu não acredito nisso não, viu? Isso tá me parecendo sabe o quê? Baboseirente Não, não, não Não fala que é baboseira Não, cai fora, cai fora, cai fora Não chame esse nome Ele não sabe com quem está brincando Ai, 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 não voltou ainda Eu preciso fazer a minha live Ô, Belinha, você ainda tá lendo esse livro Eu não acredito Ai, ai, ô, Belinha Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você sabe quem é essa tal de caipora Que tão falando por aí Quer dizer Eu não chamo ela por esse nome Por que não? Tem que chamar de comadre fovinha Comadre fozinha? É Ela me disseram o mesmo Mas por quê? Eu acho isso uma baboseira Eu não sei de nada sobre ela Você sabe Olha, eu fiquei sabendo Que se jogar incho na rua Na natureza Maltratar a natureza Qualquer coisa assim do tipo Ela vai atrás da pessoa E é? E, Joke, você sabe como a pessoa Sabe se ela tá atrás? Ah, ah Como é? Com um aço vil Tá com medinho, Joke? Eu fiquei com falta de ar Eu não fiquei com medo não Eu me assustei Porque eu sou muito corajoso Eu não me assustei não Aham Eu soube A rapina me falou Que você jogou lixo no chão Não é verdade, Joke É coisa feia Não foi verdade Não é esse, Joke É claro que não Desculpa E você tá chamando ela Desse nome feio aí Você pode ativar E ir até ela ver o vídeo Eu não ligo Não ligo Para cá e fora E com licença Que agora eu vou ali Eu vou ali chorar um pouquinho Que eu tô comigo Eu posso vir atrás de você Puxa vida E essa internet que não volta Eu queria tanto fazer uma live É isso, hein? É isso, hein? Será que isso existe nisso? Bate todos E aí, Joke? O que foi? Todo mundo me dando sustos hoje O que é que? Eu, hein? É, você viu que a internet caiu? Ih, não tá voltando Por que você tá com essa cara de assustado? Eu, hein? Ô, Coringa, deixa eu fazer uma pergunta Pra você, Coringa Hum, não toma muito do meu tempo Eu preciso de meus vinhos engraçados Eu posso fazer a pergunta? Quem viu de ser a internet? Posso fazer uma pergunta? Faz logo Hum, você acredita nisso de... Com mato e cozinhas? Com mato e cozinhas Claro que eu acredito, né? Você, você fez alguma coisa, Joke? Você andou maltratando a natureza? Claro que não Eu não sou de fazer isso Joke, você sabe o que ela faz com as pessoas Que não cuidam da natureza? Que jogam lixo no chão? Tchau O que é que ela faz? Ela dá nó no cabelo dessas pessoas Não Você precisa tomar cuidado, Joker E chamar pelo nome certo Qual é o nome? É, com mais florzinha Ai... Tá bom Eu não acredito em nada disso mesmo Então tá bom Vai lá É, eu não vou lá Vai lá quando tiver com o seu goleiro Todo o seu dinoto Porque você cuida da natureza Tchau Deixa a filha hoje Vai logo embora Tá me atrapalhando Agora A internet Tá me travando a internet Acho que foi a chuva Cai embora meu cabelo Os nós Eu acho que eu vi alguma coisa aqui Belinha, Belinha, Belinha Acorda, acorda Por favor, me ajuda, Belinha De novo Eu tô aqui pra falar com você É, 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 é Eu... Oi, Joker Eu acho que eu vi A Caipa Com... Com uma de forcinha Ai... Ai, Belinha Me ajuda O que é que eu posso fazer? Ela tá me assustando E... Eu joguei lixo Eu joguei lixo no chão Eu joguei Eu joguei lá fora lixo no chão Ai, Belinha Por favor, me ajuda O que é que eu posso fazer? Você pode pedir desculpas pra ela Desculpa Oh, minha desculpa Eu não queria jogar lixo no chão Eu nunca mais vou fazer Não é assim Não é não Você tem que levar mel pra ela Mel E pedir desculpa de verdade Se você não pedir desculpa de verdade Ninguém sabe o que aconteceu ainda Eu tenho que fazer... pegar mel e pedir desculpa E se a minha desculpa não for de verdade Ai... Ninguém sabe ainda o que acontece Então tá bom, Belinha Você sabe se tem mel aqui na cozinha Ai, deve ter O Vini comprou Deve ter comprado E o Coringa tá aí em casa Ai... Ai... O que que é isso? O que que é isso? Eu vou ter que pegar esse mel agora Será que tem mel aqui? Ei... O que que é isso aqui? Me dá esse mel Ei... Tem tanta coisa que você tá pegando mel Ai... Eu quase que engasguei aqui, Joker Devo... Ah, mas já acabou Pois é Muito pouquinho Não tem mais mel por aí não Você acabou com tudo, cara Acabou Esse era o último Eu procurei e nem tava cheio Tava bem pouquinho, assim meio Ai eu comi com algumas coisas... De quem? É... Da caipa... Ai... Não interessa Eu vou pegar hein, vou levar Ai vai... Eu agora vou ter que procurar outra coisa pra comer O que que tem aqui? Ai... Ai... Eu não quero ir pra chuva É... Se ela quiser ela vem até aqui A comadiflosinha 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 Eu queria me desculpar A comadiflosinha Eu joguei lixo no chão Mas eu estou totalmente arrependido E eu aprendi que não se pode maltratar a natureza Porque afinal de contas ela é a nossa amiga E pra provar que eu estou mesmo arrependido Olhe nos meus olhos E veja Eu trouxe um pouco de mel Porque eu sei que você gosta Ai... Você aceita minhas desculpas? Sim... Ah... É uma culpa... Ai... Estou embora Ai... Mas ainda bem que ela aceitou as minhas desculpas Eu acho que ela até ficou apaixonada por mim Por causa dos meus cabelos Que são feitos Igual a natureza Hum... Tudo pela fama Ei... Você... Continue assistindo o canal da Belinha E... Aperte um desses dois vídeos E... Não se esqueça de me seguir no Instagram Canal da Belinha Um beijo E um coraçãozinho pra você Tchau 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 Tchau